Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito seu desejo sou eu Acredito toda briga de amor é assim O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou sozinho em casa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sósse Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho No peito uma dor Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sósse Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Fale no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Será que é eterno Não quero lágrimas Não quero lágrimas Caindo em meu rosto O tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo vai dizer O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração desculpa assado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração desculpa assado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Vou te amar a minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca Torce o rabo E mesmo assim Já não for cotó Canta por vó Rapaz que eu não escuto Essas notas apaixonadas A vontade de cair o choro Só não chove Que eu fico com vergonha Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama Estravança Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Correndo de amor Correndo de amor por ela Solidão Que me ama Estravança Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor por ela As luzes As luzes da cidade As luzes da cidade Flareando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos do sol Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meus pensamentos E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade acesa Areando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Faz parte desta solidão Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes Se eu te sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te Amar Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui errado Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando As madrugadas Tô perdendo O meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Aqui comigo A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino Tio nem eu Tirei Menino E agora Estou em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Preciso Seu amor Alô Rona e Rona Canta comigo Essa moda Esse é o valor Eduardo Permitir Eu sou o que te procurar Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De onde eu Virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou no verão sem ter calor Meu amor, preciso do teu amor Você marcou a terra e fogo o meu destino Viu-me e eu, vindo-me e agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem teu calor Canta agora, agora Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Eita, nós vamos pular, Rona e Ronaldo Eita, que não vai fazer o show de Deus Juntei hoje Eita, senhor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Como em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Para aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rona e Ronaldo Vamos nada mais Segurei que nós seguros de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Segurei! E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você Não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada Vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia Ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E não amei você Me diz como vai ficar Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora De hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau pra dar Em ploito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo Se o beijo E o desejo Que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E desgrama Meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau pra dar Em ploito Que bate e desmonta No meio da conversa Se o caso terminando Um fala Outra escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor É o desamor Quem fica Quem fica não deseja Que o outro Tenha sorte De longe Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa magotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Oh, paixão Dinheiro não tem não Mas amor Nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Lava o carro Se banha Se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Uma mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada ao ser O amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir De perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história De duvidar Eita Eita Essa é pra quem gosta De beber pinga Viu gente Os cachaceiros De plantão Se escapou Que gosta de empinhar A cara na cachaça Que não tem juízo Nenhum Essa é pra vocês Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como este olhar De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva E o mau tempo Pra poder um pouco Te ver De agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos E de turnos meus E vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijos meus Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Diz vamos nós com momentos de paixão Mais tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Oh, sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Seu papo não convence Eu tô fora Conta outra Que não cola Me pedindo um tempo Pra ficar Olha, quer saber? Eu já cansei De esperança Nós não somos Crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes Vou sentir A sua falta Com a solidão Em alta Quase a ponto De chorar Mas o que fazer Se a gente Não deu certo Você quase Chegou perto Só não aprendeu Me amar Tô caindo Fora Dessa relação Família Chega Quer saber? Cansei De tanta ilusão Vou virar A mesa Tô caindo Fora Dessa relação Não vou Dar o tempo Não há razão Pra ficar Sem o seu coração Perdi o meu sentimento Quantas vezes Vou sentir A sua falta Com a solidão Em alta Quase a ponto De chorar Mas o que fazer Se a gente Não deu certo Você quase Chegou perto Só não aprendeu Me amar Tô caindo Fora Dessa relação Pra mim Já chega Quer saber? Cansei De tanta ilusão Vou virar A mesa Tô caindo Fora Dessa relação Não vou Dar o tempo Não há razão Pra ficar Se o seu coração Perdi o meu sentimento Não há razão Pra ficar Se o seu coração Perdi o meu sentimento Merda O que você fez Eu Obrigado.